Há algum tempo atrás eu fiz uma enquete lá no meu grupo no Telegram e aqui também no YouTube perguntando sobre os principais assuntos que vocês queriam que eu voltasse a falar aqui no canal ou continuasse falando. E você que votou lá no grupo no Telegram e também aqui no canal no YouTube muita gente me pediu para falar também um pouco sobre educação financeira, investimento, como você se você deve guardar seu dinheiro no PagSeguro, no mercado pago que agora não está podendo mas antes estava tendo essa opção, você que vende lá no Mercado Livre, por exemplo, deixar o dinheiro lá rendendo, se isso vale a pena, esse tipo de assunto. E se você não está no nosso grupo lá no Telegram acessa lá, você pode acessar rodrigovitorino.com.br.telegram ou procurar sua Meta Soluções Online lá é um grupo bem legal, somente de notificação, aviso, assuntos e em primeira mão você fica sabendo. E neste vídeo de hoje eu quero voltar a falar com vocês sobre esses assuntos, eu falei já há algum tempo atrás também sobre esses assuntos, mas dei uma parada, claro que o objetivo principal aqui do canal é ensinar você a ganhar dinheiro com e-commerce e marketing digital, mas como que eu vou voltar a falar sobre esses assuntos? Pelo menos uma vez por semana, a princípio somente dia de sábado pelo menos um vídeo aí na semana, todo sábado, às 20 horas, eu quero falar com vocês sobre esses assuntos investimento, educação financeira, contar um pouco da minha trajetória para a gente sair um pouco aí da rotina dessa rotina de e-commerce, marketing digital, afinal se você aprende a ganhar dinheiro pela internet aqui, nada mais justo também, mais bacana do que eu falar para você também a minha experiência, onde que eu invisto, como que eu invisto o meu dinheiro, como que eu faço para fazer o meu dinheiro trabalhar para mim, para você não cair em ciladas também, empresas aí, pirâmides financeiras e tanta coisa que está surgindo. Nesse vídeo de hoje, voltando, abrindo essa série, se você está assistindo esse vídeo no dia que eu postei esse vídeo, obviamente é um dia de sábado. Então, pessoal, tá? Antes da gente continuar, só para deixar bem claro, o assunto do canal vai continuar, obviamente, falando sobre e-commerce, marketing digital nos dias aí, na maioria dos dias, tudo normal, somente uma vez por semana, tá bom? E eu quero que você comente aqui abaixo, tá? Que assunto que você quer saber nessa área de educação financeira, investimento, né? Eu já fiz vários vídeos aqui sobre esse assunto, principalmente no passado e muita gente me cobrou isso daí. Então, comenta aqui abaixo, né? De dúvidas que você tem sobre esse assunto que eu vou falar com você aqui nesse vídeo de hoje, vai ser bem bacana para a gente aprender junto, eu passar para você a minha experiência, né? Para você que não me conhece, o meu nome é Rodrigo Vitorino, eu trabalho pela internet desde 2006, eu trabalho com e-commerce, marketing digital, né? Ou seja, eu trabalho como afiliado, como produtor de cursos online, afiliado também de produtos físicos, como AliExpress, entre outras plataformas. Então, se você é novo aqui, seja bem-vindo, baixa no e-book, o link vai estar aqui na descrição. Neste e-book eu estou contando um pouco mais aí sobre a minha trajetória. E neste vídeo de hoje, eu vou explicar para você como que você pode, com apenas aí, mais ou menos R$10, você pode começar a fazer o seu dinheiro trabalhar para você e gerar renda extra para você todos os meses. Não é pirâmide, não é para investir em empresa que promete pagar X ou Y, coisas reais, tá, pessoal? Regularizadas, né? De acordo com a lei, tudo certinho, então o meu objetivo aqui é este. Uma das coisas que me motivou a voltar a falar sobre este assunto com mais ênfase aqui no canal, depois de tanto tempo, é duas coisas aqui para você entender, tá? Você que acompanha aí muita gente antiga do marketing digital, do e-commerce também, você viu que tem algumas pessoas aí, né, no trabalho, já ganharam muito dinheiro pela internet, que passaram por momentos difíceis, né, dificuldades pessoais, não vou citar nome de ninguém aqui, né? Algumas pessoas até mesmo com depressão, por problemas particulares, né, na família, e não conseguiram mais, por um período de tempo, né, algumas dessas pessoas, por exemplo, a trabalhar pela internet, gerando conteúdo, até mesmo trabalhando com tráfego pago, e elas ficaram vivendo um tempo aí somente dos ganhos, que já tinham, né, ganho dinheiro aí pela internet, através do trabalho online, e obviamente, muitas delas tiveram essa sabedoria de fazer o dinheiro, de investir o dinheiro corretamente, começaram a viver somente desses ganhos, dessa renda aí, que está investida, então, é, não vou citar nome para não ficar chato, né, não quero expor aqui ninguém, mas você que está mais tempo trabalhando pela internet, você provavelmente conhece algumas pessoas, então, é muito importante você que ganha dinheiro, seja no e-commerce, seja no marketing digital, você também aprender a usar esse dinheiro da maneira correta, e também saber investir esse dinheiro da maneira correta, né, se você é novo, principalmente, pensa muito nisso, né, eu estou aqui passando a minha experiência pessoal para você, para você entender, tá, não quero aqui dramatizar nada, mas são mais de 15 anos aí, 16 anos trabalhando pela internet, eu sei bem do que eu estou falando aqui, eu vi muita gente nesse mercado começar, de repente, não conseguiu mais trabalhar, porque o assunto que eles falavam já, não, ninguém queria saber mais, e vários outros motivos aí, então, é muito importante você não só saber ganhar dinheiro pela internet, como eu ensino aqui, mas também saber administrar, você saber investir esse dinheiro, você precisa entender a diferença de guardar dinheiro e investir, não é a mesma coisa, e então, abrindo essa série, eu quero falar com você sobre esses assuntos, então, esse foi um dos motivos, eu vi essas pessoas, né, algumas, eu até, teve uma pessoa que eu até entrei em contato, né, com ela, tá passando por a situação financeiramente falando, inclusive, um dos meus mentores, né, desde quando eu comecei a trabalhar pela internet, né, um dos meus mentores, né, já vive de renda já há muito tempo também, mas tem canal no YouTube, inclusive, também, e é muito importante, quando você para para pensar, nem tudo é para sempre, às vezes você ganha muito dinheiro no mercado livre, mas você gasta todo o seu dinheiro achando que você vai ser o vendedor do mercado livre para sempre, e em algum momento pode acontecer alguma coisa, você, aquele produto que você vende, você não querer vender mais, ou o fornecedor não está legal, enfim, pode acontecer muitas coisas, então, é importante a gente falar sobre esses assuntos aqui, tem uma playlist aqui no canal, vai aparecer o card aí em cima para você, onde tem alguns vídeos, eu também falando sobre motivação, tem vídeos eu conversando, a minha esposa, inclusive, apareceu aqui em alguns vídeos no canal, então, depois você terminar de assistir esse vídeo, acessa lá depois essa playlist para você entender melhor, tá bom? Então, todos os sábados, não vou garantir para vocês que vai ser todo sábado, mas eu vou procurar trazer esse assunto de educação financeira, investimento, todo sábado, se eu falhar algum sábado, me perdoe, tá? Porque o assunto principal do canal vai continuar sendo e-commerce e marketing digital, tá bom? Então, vamos lá. Bom, para você que, quem sabe, nunca ouviu falar sobre esse assunto, sobre investimento, né? Talvez ache que isso é coisa só para rico, né? E muita gente acaba achando isso também. Se você acompanha os meus vídeos aqui mais antigos, você já sabe que eu trabalhava com imóveis, né? Ou seja, eu comprava imóveis, comprava terrenos, né? Construía em casas, né? E vendia. Então, isso aí era uma das minhas fontes de renda. Às vezes você me vê aqui na internet, nos vídeos, né? E acha que as minhas únicas fontes de renda é vender o Clube Sua Meta, que é o meu portal, e vender no Mercado Livre. Mas não, eu tenho várias coisas e uma das coisas fora da internet que a gente tinha era justamente isso, né? Comprar terreno, construir e vender. Então, a gente trabalhou um tempo com isso, mas a gente encontrou algumas dificuldades. Então, talvez você já ouviu falar, né? Muitas pessoas falando que, ah, comprar terreno para construir é a melhor coisa, isso e aquilo, e não é bem por aí. Eu vou te explicar ao longo dos vídeos aqui que nós vamos falar nessa série sobre esses assuntos para você entender melhor. E por que que eu parei de comprar, de investir em imóveis? Comprar terreno, construir casa, esse tipo de coisa. Por que que eu parei? Bom, primeira coisa, né? Você precisa ter paciência para lidar com construtora, com empreiteiro, prazos, né? Um prazo que a construtora dá, por exemplo, de imóvel, que vai ficar uma casa, né? Terra, simples, vai ficar pronta em quatro meses, às vezes leva sete, oito, nove meses de atraso, né? Então, tem muitas complicações, gastos com cartório e outro tipo de coisa aí que é muito complicado e eu acabei saindo disso e, né? Comparando a investimentos que eu fazia fora disso aí tudo, acabou compensando mais pra mim e eu vou falar com você sobre esse tipo de investimento que é um dos investimentos que eu faço, né? O meu dinheiro trabalhar pra mim. Você pode também, a partir aí de dez reais, um pouco mais aí, você consegue também fazer exatamente isso que eu vou falar pra você aqui nesse vídeo de hoje, que é uma das formas que eu invisto o meu dinheiro. Não só, eu não invisto somente dessa forma, mas é uma das formas, só pra você entender, tá bom? Então, talvez você já ouviu falar sobre diversos investimentos, renda fixa, renda variável, né? Renda fixa, você pode encontrar vários tipos de investimentos que tem, como LCI, LCA, CDBs, né? Tesouro Direto também. Tem as rendas variáveis, como, por exemplo, investir em ações, renda variável também, por exemplo, fundos imobiliários, entre outras opções aí, ações no Brasil, ações no exterior também, tem várias formas de você investir o seu dinheiro. Mas muitos canais por aí também, e é o segundo motivo que eu quero falar, porque que eu vou voltar a gravar, falar mais sobre esse assunto, tem muitos canais por aí ensinando muita coisa que não é bem isso também. E talvez você pega lá o seu rico dinheirinho, vai investir em uma empresa que é uma empresa que fala que é uma empresa de investimento de criptomoeda e é uma pirâmide financeira. Ou você vai investir em uma determinada, um determinado tipo de investimento, achando que aquele investimento é bom, mas só tá bom porque aquele canal no YouTube com milhões de seguidores falou pra investir, o valor daquele investimento sobe e depois de algumas semanas cai e você acaba também perdendo dinheiro. Inclusive, pessoas que são inscritas aqui no canal, meus alunos, aluno antigo, que às vezes perde um pouco o foco do trabalho pela internet, acaba saindo do caminho correto e cai nessas ciladas. Esses dias mesmo eu vi um dos inscritos aqui, que eu também era inscrito no canal dessa pessoa, e eu vi que é aluno e caiu em um golpe aí, uma pirâmide financeira muito conhecida aí. Eu, Rodrigo, já caí em golpes de pirâmide financeira mais de uma vez no passado, claro, já há muitos anos, hoje em dia já não caio nesse tipo de coisa, mas é importante você entender que não é só você. Então, aqui eu ensino você a ganhar dinheiro, mas também eu preciso alertar você sobre essas questões. Eu já caí em golpe de pirâmide financeira, eu já perdi dinheiro com certos tipos de investimento que não me trouxe retorno algum, já confiei em pessoas que não deviam, eu já fui passado para trás devido a essa situação de investimento, confiei em quem não devia. E é muito importante eu passar essa minha experiência para você, afinal, aqui no canal, hoje nós temos aqui mais de 240 mil inscritos e eu quero agradecer você que é inscrito aqui no canal, tá bom? Bom, então, nesse vídeo aqui de hoje eu vou falar com você sobre um tipo de investimento que você pode começar, mesmo sendo pessoa física e mesmo você tendo aí 10 reais, mais você consegue começar a fazer esse tipo de investimento, que são os fundos imobiliários. O que é fundo imobiliário? Como eu falei para você, eu investia em imóvel, né, alguns anos atrás. Então, eu comprava o terreno, como eu falei, construía e vendia. E tinha aquela burocracia, quando você lida com imóvel, você tem que lidar com inquilino, tem que lidar com empreiteiro ou com construtora, aquelas taxas que você vai no cartório, é um valor muito alto, né, ITBI, uma série de coisas, o imposto de renda, que é uma coisa muito complicada também para esse tipo de investimento. Se você coloca para alugar, pode pagar até 27% de imposto de renda e uma série de coisas aí. O que eu fiz? Ao invés de eu investir em imóveis, eu passei a investir em fundos imobiliários. Fundos imobiliários, nada mais é, vou falar de uma forma bem simples aqui, tá aqui no meu canal de guruzinho de investimento, isso e aquilo, eu vou falar aqui de uma forma simples que você possa entender. A partir do momento que eu parei de investir em imóveis, eu vi uma possibilidade de ganhar dinheiro nos fundos imobiliários, investir meu dinheiro em fundos imobiliários. Fundos imobiliários, nada mais é, falando a grosso modo, quando você compra cotas, quando você compra pedaços de um imóvel, por exemplo, e você passa a se tornar dono, um acionista, também um dono daquele empreendimento. Por exemplo, tem vários tipos de fundos imobiliários, fundos de papel, fundos de tijolo, tem os fundos híbridos, mais fundo de tijolo, como é chamado aí nesse mercado. É o quê? Você pode ser dono de um shopping, por exemplo, comprando uma pequena fração, R$100, por exemplo, R$50, dependendo, um pouco mais, um pouco menos, e com R$100, por exemplo, que você compra uma cota daquele imóvel, você já recebe no mês seguinte um aluguel referente àquele investimento, referente, né, proporcional ao valor daquela cota que você comprou. Então, hoje, por exemplo, eu tenho vários tipos de fundos imobiliários e alguns deles estão investidos em shoppings. Então, você compra lá R$100 uma cota e você ganha um determinado valor, uma porcentagem, no outro mês, que é como se fosse um aluguel. Ou seja, com R$100 você consegue ser um dos donos, por exemplo, de um grande shopping aí na sua cidade ou um shopping em qualquer estado aí do Brasil. Não somente shoppings, mas também lojas, escritórios, tem os fundos de papel, que no caso são empresas que emprestam dinheiro para outras empresas que vai construir imóveis, esse tipo de coisa. Não dá para detalhar tudo isso em um único vídeo, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas o que acontece? Fundos imobiliários é uma das melhores formas de um iniciante começar, talvez você que nunca investiu o seu dinheiro, é uma das melhores formas de você começar, porque aquela renda no final do mês, né, todo mês que você vai receber, é isento de imposto de renda. Você só paga o imposto de renda se um dia você resolver vender aquela cota. E, obviamente, se tiver lucro, se você pagou R$100 e quando você for vender, está valendo R$105, por exemplo, aí você paga referente a essa valorização. Então, em fundos imobiliários, você compra cotas de imóveis ou de financiamentos, né, os fundos de papel que financiam financiamentos imobiliários, esse tipo de coisa. Então, é uma das melhores formas de você começar. E como eu falei, tem os fundos de papel, que são esses, né, de empréstimos e tudo mais, e os fundos de tijolos, que você está investindo, de fato, comprando uma parte de um imóvel. Uma outra vantagem desse tipo de investimento que eu vi e parei de investir em terrenos, construção, esse tipo de coisa, é a liquidez. O que é a liquidez? É quando você pode pegar aquele seu dinheiro de volta. Por exemplo, eu comprava um terreno, mais ou menos aqui, inclusive aqui na nossa cidade de Sorocaba, um terreno mais ou menos por R$100 mil. Esse R$100 mil, ele ficava, obviamente, preso ali no terreno, até que a casa fosse toda construída. E, obviamente, tinha que empregar mais dinheiro para pagar a construtora, o empreiteiro, né, no caso, quando for fora de construtora, e também todo o material, aquela burocracia toda. Então, o dinheiro, ele fica preso. Depois do imóvel pronto, teria que esperar ainda um certo tempo para poder vender. Ou seja, é algo que não tinha liquidez. Se eu precisasse do dinheiro para investir no meu negócio, ou comprar mercadoria, alguma coisa assim, eu não tinha aquele dinheiro imediatamente. Tinha que esperar vários meses para poder vender, ou até mesmo mais de ano para conseguir vender. E para vender mais rápido, eu tinha que abaixar o preço. Ou seja, imóvel é uma coisa que não tem liquidez. E isso me prejudicava bastante também. Já fundos imobiliários têm liquidez. Se você investiu hoje, comprou uma cota de R$10, e você quiser vender no mês que vem, você simplesmente vai lá, clica em alguns botões dentro de uma corretora e vende, e o dinheiro vai estar na sua conta rapidamente, provavelmente no dia seguinte, no máximo aí. Então, uma coisa muito fácil, muito simples. Você consegue, desde investimentos mais altos, investimentos mais baixos, você consegue vender, pegar o seu dinheiro de volta quando você quiser. E o outro motivo é o baixo investimento. Por exemplo, para comprar um imóvel, para colocar para alugar, uma casa de R$300 mil, por exemplo, se você fosse trabalhar com esse tipo de investimento, você teria que juntar R$300 mil para poder comprar um determinado imóvel para colocar para alugar. Ou seja, enquanto você não tiver o valor do imóvel, você não consegue um imóvel. Já em fundos imobiliários, você consegue, basicamente, com R$10, R$50, R$100, você já consegue comprar um pedaço de um determinado imóvel e no mês seguinte já começar a receber aluguel. Muito bom, né? Então, você não precisa investir já um monte de dinheiro. Você pode comprar apenas um pedaço. Se você tem R$5 mil, por exemplo, você pode investir em 5 imóveis, 10 imóveis e receber o aluguel proporcional àquele valor que você investiu. Ou seja, você não precisa ter o valor total de um imóvel para poder investir e você também não precisa investir todo o seu dinheiro em um único imóvel. Por exemplo, se você investe em um determinado imóvel, comprou lá uma casa, colocou para alugar, e você tem lá o inquilino. Se aquele inquilino entrega a casa para você, por algum motivo ele não quer mais, venceu lá o contrato, e você fica meses sem alugar aquele imóvel, você está perdendo dinheiro. Já se você investe em fundos imobiliários, um fundo imobiliário de shopping, por exemplo, aquele fundo, aquele valor que você investiu, ele se diversifica por todos os imóveis que aquele fundo tem, que são grandes empresas, com fundos enormes, onde você recebe o aluguel referente a determinadas lojas, por exemplo. Eu tenho um fundo imobiliário que eu invisto, por exemplo, que são vários imóveis, inclusive lojas pernambucanas. Só lojas pernambucanas, são mais de 50 lojas pernambucanas. Então, se o inquilino sai, vai ter outro. Se a loja pernambucana saiu, vai ter o mercado lá, a Sons Club, que é um dos que eu invisto também. Então, tem uma série de inquilinos, que é muito mais fácil você receber o aluguel de grandes empresas, do que você alugar a sua casa, por exemplo, para o único inquilino que pode entregar a qualquer momento. Beleza, Rodrigo? Entendi aí o que você quis dizer, mas como que eu posso começar? Nesse site aqui, você pode acessar depois, fundosexplorer.com.br. É de graça esse site, você não paga nada. Esse aqui é um dos fundos que eu invisto. Eu tenho aqui algumas cotas desse fundo aqui. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, tá bom? Tá bem claro isso aqui, isso aqui não é uma recomendação de investimento. Nesse site aqui, você encontra todos os fundos imobiliários que existem no Brasil. E antes que você me pergunte, ah, isso é regulamentado? Sim, desde 1993. Aqui nesse site, por exemplo, nesse fundo aqui, que é o VGHF11, cada cota aqui, você paga R$10,16. Aqui nós temos algumas informações. A liquidez diária, ou seja, no caso deste fundo, tem R$463.867 negociações diárias. Ou seja, se você quiser vender, tem um monte de gente aqui querendo comprar. Então, tem gente comprando e vendendo todos os dias. Então, é muito tranquilo também. Aqui o rendimento, que no último mês, foi aqui um rendimento de 0,14. Ou seja, cada cota que você tem, você recebe, né? No caso, recebeu no mês passado, R$0,14. Ou seja, você pode começar com R$10,16. Você comprou uma cota, cada cota que você tem, você ganha R$0,14. Aqui tem o dividend yield de 1,36%. Nós vamos falar mais sobre esse assunto. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, comenta aqui depois também. Aqui tem o patrimônio líquido do fundo, que é de R$492 milhões, um pouco mais de R$492 milhões. O valor patrimonial, a rentabilidade do mês. E aqui o PVP. Então, aqui nesse PVP, é bom você escolher fundos aqui que estejam com a pontuação aqui 1, que é o valor aqui de mercado. Não é uma regra específica só comprar fundos aqui que tenha, que esteja marcando aqui 1. Pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, um pouquinho mais quer dizer que está acima do preço. Se tiver menos aqui de 1, quer dizer que está barato. E aí você vai pagar mais barato. A tendência é esse fundo valorizar. Então, aqui neste site, você pode acessar depois aí, fundosexplorer.com.br, você vai ter várias informações. Aqui você tem as informações mais específicas aqui do fundo, detalhes técnicos. Descendo aqui, mais abaixo, você tem dados gerais do fundo. Aqui mais abaixo, você tem o número de dividendos que foi pago nos últimos meses. Então, aqui, março de 2022, pagou 0,14. Aqui em fevereiro, pagou 0,16. E aqui, você vai tendo aqui toda essa visão aqui. Então, mais aqui abaixo, você tem aqui uma simulação também. Ou seja, nos últimos 12 meses, na poupança, você teria esse valor. O montante final aqui, neste fundo, você teria este valor aqui. Então, aqui tem um comparativo do fundo, que é o VGHF11, VGHF11 vezes a poupança. Então, você tem aqui, obviamente, todas essas informações. Você pode verificar que o fundo aqui, se você tivesse deixado dinheiro na poupança, você teria perdido dinheiro. Obviamente, poupança não é investimento. Então, aqui você tem todas as outras informações também. Como que você vai fazer? Se você tem interesse em fazer isso, a primeira coisa que você precisa fazer é estudar sobre este mercado. E depois que você entender mais sobre isso, tem canais aqui no YouTube falando sobre isso. Se você quiser que eu fale mais sobre este assunto, comenta aqui abaixo também, que eu vou entrar em maiores detalhes e tudo mais para você que quer saber mais sobre isso. E o que você vai fazer? Vai abrir uma conta em uma corretora. Existem várias corretoras, fica aí a seu critério. A corretora precisa ter cadastro na CVM. É muito importante você pesquisar sobre isso aí. Então, tem várias corretoras grandes como a Rico, XP, tem a Toro, tem a Lu Invest, entre muitas outras que tem no mercado. você pode dar uma pesquisada sobre isso. Eu, por exemplo, eu tenho conta na Lu Invest, tenho também na Rico. Não é uma recomendação de corretora porque isso vai depender daquilo que você busca para você também. Algumas têm um painel diferente e tal, mas todas elas o cadastro ele é gratuito. É só você pesquisar aí corretora Rico, corretora Lu Invest e assim por diante, XP, entre outras, a Toro também. É uma ótima corretora. Você vai fazer uma pesquisa sobre isso, vai criar uma conta gratuita e vai pesquisar sobre esse assunto aqui de fundos imobiliários e vai pesquisar um fundo que é melhor para você. Aqui você encontra, tem várias ferramentas aqui como o ranking aqui de FIIs. Então, como eu falei, tem FIIs que pagam mais, outros pagam menos. Tudo vai depender aqui de várias questões que não dá tempo de falar tudo em um único vídeo. Aqui você tem uma lista desde shoppings, títulos e valores imobiliários, lajes corporativas, que são, por exemplo, escritórios, galpões logísticos como galpão do Mercado Livre, galpão de outras empresas. Então, aqui você tem todas essas informações nesse site e vídeos aqui também onde você pode aprender mais sobre isso também. Tá bom, pessoal? Então, aqui você tem vários vídeos aqui bem legais que você pode assistir de graça e entender mais sobre esse universo aí, entender para não cair em golpe. Ah, Rodrigo, mas criptomoeda dá mais dinheiro. Mas você sabe investir em criptomoeda? Tem vários outros investimentos. eu também invisto o meu dinheiro de diversas formas. Mas se você nunca investiu nada, comece por aquilo que é mais fácil, né? Onde o investimento é mais baixo, onde você pode utilizar uma corretora que é mais popular, que é mais conhecida, como esse tipo de investimento que eu mostrei para você. Algo em torno aí de um pouquinho mais de R$10, você já consegue começar. Começa, testa, vai vendo como que tudo isso funciona, né? Acredito que todo mundo tem R$10 aí para começar, R$10, R$20, faz o teste, vai vendo como tudo isso funciona e você vai ver que é muito melhor do que você deixar o seu dinheiro lá no PagSeguro ou deixar o seu dinheiro lá no Nubank. Ah, mas o Nubank paga mais. Sim, paga mais. Mas tem uma série de coisas aí que você precisa entender sobre o Fundo Garantidor do Governo e várias outras questões que não dá tempo de falar tudo nesse vídeo. Então, se você quer mais, se você quiser que eu fale mais sobre esse assunto, comenta aqui abaixo que nos próximos vídeos eu vou criando as pautas, né? De acordo com aquilo que vocês estão buscando e estão me pedindo, tá bom? Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.